E se beber demais aparece dono que não é... Aquele negocinho? Diz que não tem dono, né? Ei! Vamos alançar! Todo mundo vai alançar, vai! Gente, pode me alançar, pode curtir! O show é pra vocês, é assim! Ela é uma loucura, não é brincadeira Dá água na boca, é uma coisa louca Mais da rasteira, ela acende o fogo Quando bem quiser Se atrás dela não tem machão que pare de pé A pinga de lula derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que o de tonto não tem dono A pinga de lula, que o de tonto não tem dono Eu acho que se beber, aí é que é o chão Se ela for da pura, desce igual champanhe Deixa o peão de quatro chão, chamando a mamãe Se for misturada, me engorda o caneto Deixa o caboclo, chamando o culto de mil marreto A pinga de lula, derruba você Cuidado com a pinga, quando for beber Basta só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que o de tonto não tem dono A pinga de lula, derruba você Cuidado com a pinga, quando for beber Basta só um gole, vai te dando sono Cuidado com a pinga, que o de tonto não tem dono Legal, maravilha O Felipe, também é uma coisa séria Eu tenho a impressão, eu não bebo Mas eu tenho a impressão que se o camarada beber demais Aí é que ele vai achar o dono lá É, o certo é isso, né? Perder o estribeiro, o bicho pega Vai a gimeira É perigoso, realmente Mas, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer A todas as emissoras de rádio que mostram o nosso trabalho Todo mundo aí já tem o DVD nosso, dos 20 anos de carreira? Olha, quem não tiver A gente vai dar um jeito de colocar nas lojas Porque a gravadora é um problema sério Ela não deixa o... Ela vende lá 100 mil cópias Ela não quer vender mais E tem tanta gente querendo esse DVD de 20 anos E a gente vai dar um jeito de colocar aí Para vocês terem um acesso fácil Tá legal, o DVD tá muito bonito Vocês podem ver no telão É um DVD que ficou muito bacana Contando a história de 20 anos de carreira de Felipe Falcão Tá legal? Daqui a pouco eu pego uma música nova Que chama-se Bate na porta de casa Mas a primeira vez Que o Falcão veio para São Paulo Ele trouxe o saco 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 Obrigado.